Galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje Eu vi mais um vídeo aqui de Minecraft No vídeo de hoje, gente, eu vi, ó, já avisando Já avisando Aqui no canal vai ter vídeo Sábado e domingo, tá bom? E já, e eu já vi Um, e eu Eu tava vendo esses dias, tava pesquisando Uns youtubers, ó, no Minecraft E eu vi que, eu vi Muitos como eles fazem em casas E outras coisas, eu acho que eu aprendi mais ou menos E eu vou mostrar tudo pra vocês Mas se vocês começarem, já vai clicando muito no gostei Se inscrevendo no canal E ativando o sininho das notificações Agora, ah, e também compartilha E comente aqui qual você quer que seja o próximo vídeo Agora produção, roda a vinheta Que o público tá esperando, bora lá pro vídeo Mas agora bora pro assunto de hoje Ó, esse é o Minecraft que eu vou jogar hoje Cadê? Ó, deixa eu colocar esse daqui na pasta Calma aí, gente Ó, aquele ali, o Minecraft Trial Tá bom, gente? E assim, eu espero que isso dê certo, gente Porque eu Ai, gente, eu não quero ser morta No Minecraft, tá bom? Não quero E eu vi eles falando também Também, também, também Que, gente É Que lembra Lembra ontem Não sei se esse vídeo já vai ser postado Mas teve um dia que eu fiz um vídeo Não sei nem se tem quando esse vídeo ser postado Aquele outro já vai ter sido postado Mas no vídeo Eu coloquei lá na opção Sobrevivência E eu acho que a que eu coloquei era mais difícil Se eu ainda fosse tipo iniciante Era pra me ter colocado na outra Pois é, gente E eu acho que eu sou iniciante, né? Eu acho que eu sou Então acho que eu coloquei na errada Pois é Mas enfim Vamos jogar hoje no vídeo Hoje o Minecraft Trial Eu Esse vídeo não pode ficar muito longo Só isso Porque tá muito difícil Pra produção ficar Editando os vídeos Então esse vídeo Ué, travou minha fotinha? Então Vídeo assim Não pode ficar muito longo, tá? Então é isso Ai, gente Eu quero desbloquear o jogo completo Gente, eu queria Olha Tem novos aqui Que frio, gente Que tais Jesus Cristo Deixa eu ver Novos aqui Novos Animais grandes Gente, zumbis voadores Ai, meu Deus Será que eu quero zumbis voadores? Gente, deixa eu sair daqui Não, eu não quero zumbis voadores, não Vou jogar Meu mundo Modo sobrevivência Olha só A gente, eu coloquei modo sobrevivência Eu vou colocar o meu mundo O nome Ai, gente Estou totalmente errado Isso aqui Clara Pereira Oi, gente Pereira I Tá Ó, dificuldade normal Motoprivência Preferências do mundo Desremata Baú de bônus Ó, gente Eu quero baú de bônus O que é isso aqui? Multi-jogador Amigos e seus amigos Jogo Jogando realme Jogar Tá, gente? Gente E eu descobri Que pra fazer uma cama Você precisa de três lãs Então, sim Eu vou fazer Eu vou procurar lã de ovelha Eu vou matar ovelha, gente Pois é Eu vou ter que matar No vídeo de hoje Pois é Eu não queria matar nenhum animal Mas, infelizmente Como não é de verdade Eu vou ter que matar A gente dá muita dor Mas eu vou ter que matar Tá carregando Vamos ver Ai, gente Tá chovendo Eu nunca tenho sorte Por não estar chovendo Gente Já tá um frio aqui Ah lá Já encontramos uma ovelha Olha, eu disse É bom Não Volta aqui, minha filha Vamos ter que matar A ovelha, infelizmente Volta aqui, minha filha Volta aqui Que hoje nós vamos ter que te matar Tá? Eu não queria isso Mas é pro seu bem E é pro meu bem também Gente, por que eu não tô Quero pegar? Ah, peguei Tá Eu tenho um b aqui Cadê? Gente, vocês não viram que é diferente Que zumbi é esse? Eu Sai daqui, meu filho Tá bom Deixa eu ver aqui Meu Deus Aqui, meu filho Matei Nossa, gente Acho que eu já puxo Estes zumbis Estes zumbis e eu Tem mais zumbis Cadê? Cadê? O que é que é, gente? Isso aqui é uma caverna? Não São lugares pra você cair Morrendo Cadê o outro zumbi? Tá ali Deixa eu te matar Sei que você tá aí Meu filho Deixa eu te matar Sai daí Eu sei que você tá aí Gente, eu já tenho uma lã E eu preciso de mais duas lãs E vai ser difícil acharmos uma ovelha Mas a gente vai achar Vamos ver se ainda nesse episódio Porque a gente também não gosta Ficando os olhos, tá? A gente tem uma ovelha Passando lá atrás Calma Desculpa ovelha Ah, duas ovelhas Uma filhote Gente, eu odeio Quando tem filhote Eu não gosto Desculpa ovelha Mas Não fujam Não Não fujam Cara, não fujam Desculpa Seus ovelhas não aceitam Pronto, desculpa Cadê seu filhote? Tá ali Gente Tem que matar Eu sei que dá dó Ai, gente Dá muito gosinho Mas pelo menos Eu já morri Ficou com a manchinha dela Sai, meu filho Mas não tô mais cansado não, gente Esse ovelha é uma chatinha Tá fugindo Tá vendo que eu preciso de uma cama Tá fugindo Gente, eu já tenho duas lãs Gente, mas era pra mim ter três? Tá, mas enfim Eu tenho duas Eu tenho duas E agora falta mais Deixa eu também Quero pegar essas florinhas Olha, muitas flores Não sei se essas flores Alguma... Ah lá, tá assim Ainda bem que eu peguei Gente, eu já tô aprendiz Porque... Assim... Não é bebê, né? Acho que não Gente, eu só... Ai, gente, eu crontei aqui Gente, eu só não quero Aqui, gente Olha a nossa criação aqui Que aí eu coloco a lãs Aqui no caso do WhatsApp 3, claro E aqui, ó... E aqui, ó... Coisa cama Calma, eu também preciso Aqui é uma lã branca Gente, eu precisava criar um... Um negócio de serviço Calma, eu vou criar um... Tipo, um balzinho Pra me deixar aqui Tá, guardei ali No meu inventário Quero tirar essa flor aqui Tirei, pronto Tirei Tá, deixa eu guardar No meu inventário Aqui Guardar no meu inventário Porque o meu inventário Não pode comer cheia, tá? Gente, eu queria mudar A temperatura pra parar de chover Eu não aguento mais Não aguento mais Que barulho é esse? Aranha Cadê a aranha? Eu preciso de você, aranha Gente, essas aranhas São muito chatas Um aranha, chatas Tchum Pronto, matei uma aranha Ai Tá Bora Eu acho que não é que ele Tô ali também Nesse aranha, será? Gente, eu vou te amassar Um porquinho Eu quero você Porquinho Porque eu quero comida Gente Tem que ter comida O porquinho Mas não Se eu matar você Eu não vou ter comida Eu não vou ter raú Eu não vou ter nada Então, né Preciso te matar Mas desculpa Volta aqui, meu filho Não foge de mim não Vem aqui Vem, 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 vem Vem, vem Vem aqui, Camusão Vem Que mamãe, gente Tentando matar o filho Desculpa por aqui Mas eu precisava Tá bom Eu precisava fazer isso Gente, já tem um baú Tá Hoje eu tenho um negócio Não, gente Eu joguei aqui no meu Tá bem que eu fiquei De pegar de novo Gente, eu sou burro ou o que? Tá Cadê mais zumbi pra me matar? A gente já tá anoitecendo E que anoiteça Porque eu quero zumbi pra me matar Só não quero aqui Os homenzinhos com fé Gente, parece que eu vou Um negócio branco Acho que é lá E eu preciso de mais lença É bom Aqui é galinha Tudo bem Tudo dá na mesma Ai, meu Deus Joguei meu negócio Não, volta aqui Tinha galinha Um negócio Pra matar ela Agora, gente Eu já tenho com isso Graças a Deus Tá Tá, gente Deixa mais animal Pra matar Agora, vamos pegar Aquelas folhinhas ali Gente, porque quando eu montar uma casa Eu quero ter essas folhas Achei um animal Que animal é aquele Que animal é aquele, gente Gente, um animal bem grande Ai, um cavalo Agora eu posso ter um cavalo Cavalo Gente, será que eu mato o cavalo? Acho que não O cavalo serve pra pucutar Pucutar Gente, eu quero pucutar um cavalo Deixa eu pucutar em você, cavalo Mas enfim Vamos guardar aqui as folhas Tá Agora, gente Será que com Essas 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 Dá Do que mais Precisava, né? Eu já esqueci, gente Ah, acho que precisava Daquilo ali Quer ver? Calma O que é aquilo ali? Que também Tá lindo, gente Acho que é peixe Sei lá Tá vendo Não interessa Aqui Acho que era Será que era Gente? Não Será Não Muito bem Não me lembro, gente Tá lão Mas precisa de mais uma lã, gente Porque não tá nada Calma Vou construir Tem um Tem um Isso Gente, que raio Gente, eu vou jogar aqui no avô Calma Temos um belinho Jorgo Não tem mais nada Não tem mais nada Não tem mais nada Tá bom, mano, então peguei a lua. Volta aqui. Desculpa, velho. Não precisa nada, eu preciso de gelar pra fazer nada. Você quer que eu ou você fique aqui? Vai, né, gente? Pronto, peguei a lua. E já peguei a minha comida também. Tá bom, mano, tá agora o que eu tô aqui, velho? Volta aqui, pouquinho. Deixa eu ver se eu tá pronto. Também não sou. Acabei de manter esse metal pra eu tô. Agora eu preciso de matar. Pronto, peguei a nossa comida que o próprio nos deu. Agora eu vou manter esse cavalo, gente, eu sei. Eu vou ter coragem de manter esse cavalo no céu. Volta aqui. Deixa eu ver se eu vou matar esse cavalo. Deixa eu ver se eu... Ah, não. Será que eu vou matar esse cavalo ou aquele zumbido? Eu vou matar aquele zumbido. Agora vai ter muitos zumbidos mesmo. Gente, eles explodiram. Ah, é daqueles lá que explodem. Porque eles não dão nada, né? Então calma, eu quero outros. Eu sou muito carajosa, porque aqui tem vários zumbidos. E eu tô matando. Ai, gente, calma. O chaletinho é muito, né? Eu sou buboquei mesmo. Calma, o que que eu tô me dando? Eu tô me dando. Eu tô, né? Ai, já sabe o que eu falei. Eu não tenho nada pra ficar perdendo. Gente, eu preciso de uma casa logo pra minha irmã. Podemos antes. Eu vou proteger. Porque esses... Eu posso aqui. Eu sei que demora pra ficar. Ela vai me dar. E já tô saindo pra lá baixo por causa da minha irmã. Ela tá dormindo, pois é? Pronto, matei. Jogou minha irmã e proclamei. Vamos aumentar agora que ela é ruim. Tomei buboquei. Gente, eu sou sacanagem com a minha cara, né? Eu sou sacanagem com a minha irmã. Eu sou sacanagem com a minha irmã. Ah, não. A gente tá aqui de arquinha, flecha. Odeio eles. Vem aqui, meu bem. Deixa eu te matar. Tem que ser. Se eu quiser matar um deles, eu vou ter uma flecha. Eu preciso matar. E agora eu tenho uma flecha. Gente, vocês têm noção que eu consegui matar um de ar... Ai, o que flecha? Nossa, que susto. Achei que tinha três aranhas ali. Mas tem uma aranha ali em cima. Sabe a verdade que é? Tem um zumbi ali. Vamos matar aquele zumbi ali. Gente, eu não acredito, né? Ticão, né? Pô, tem um arquivo aqui. A gente não consegue pegar isso na cena. Ticão, eu preciso pegar coisa de madeira para construir uma casa aqui. É bem simples, rapidinho. Só para passar a noite mesmo. É só para passar a noite, gente. Não é casa que eu vou viver para sempre, não. Tá bom? Só para passar a noite. Os demais não vai nem um zumbi. Então, eu tô bebendo aqui. Porque demorou tudo pra pegar, né? Então, eu vou comprar um zumbi. E aí, eu vou comprar um zumbi ali. Eu vou comprar um zumbi. E aí, eu vou comprar um zumbi aqui. Eu já estou usando aqui, só para passar a barada. Só para passar a barada. O zumbi O zumbi A gente só vai jogar Será que só isso aqui já tá bom? Desculpa, mas tá rápido Ai gente Entra ali A gente tem aranha O zumbi a gente não tem mais ai gente que raiva não tem mais a gente é brincadeira com a minha casa daqui naquela hora estava cheia de coisa pronto na turma já vem colocar mais o meu par acaba de não guardar essas coisas aqui no meu inventário porque eu não sei né tora de carvalho ouro de aranha ouro de carvalho e fio as aranha pode vir aqui tem que ver onde está vindo mas enfim vamos terminar de voltar na minha casa ai gente esqueci de guardar aqui não gente mas agora então vamos ver se você cria uma casa com isso uma casa não uma coisa não tem nada viu ai eu esqueci eu esqueci a gente precisa de mais madeira eu esqueci o que é preciso para criar uma casa e essas coisas sabe eu esqueci eu esqueci totalmente eu esqueci totalmente eu não vou conseguir matar dois de uma vez vocês não lembram de uma casa deu muito errado né pois é ai gente ai gente ai gente cadê cadê o negócio que eu peguei gente sumiu da minha vista eu vou pegar esses outros negócios aqui mesmo para ir mais rápido terra eu vou pegar terra porque vai demorar muito porque vai demorar muito e eu não tenho paciência não então eu vou ter que terminar o resto da minha casa com isso e vai ser isso tá então só para vocês querem saber está amanhecendo graças a Deus uma etapa a mais aqui da sala chato tem um zumbi ali vindo né ele sempre tem que vir cadê encontrei aqui a gente não tem mais a gente eu vou pegar bastante de cadê de cadê de cadê não tá aparecendo aqui eu tô pegando cadê eu odeio esse zumbi ai gente é muito difícil ai gente é muito difícil ai gente é muito difícil tá gente agora apareceu eu preciso continuar a saber de tua casa logo nem vai ser uma casa vai ser só uma coisa assim para enquanto eu não encontro muitas coisas sabe só uma coisa simples mesmo nem vai ter dois andares e essas coisas que eu queria porque como é que eu vou fazer dois andares e essas coisas assim no meio do mato não consigo ainda bem gente que eu fui aqui numa parte ó que tem bastante dessas coisinhas aqui de terra e ai ó demora um pouquinho gente para aproximar enquanto a gente chegou a guardar minhas coisas aqui no inventário no inventário não gente eu vou considerar como meu baú tá no inventário não gente eu vou considerar como meu baú tá parte a itens ok tá esses são os itens vamos ver uma construção ok a gente vai ter imaginado se eu não sei mais de nada tá acho que eu tô ouvindo barulho vou entrar dentro desse túnel que pra quem lembra desse túnel né que eu fiz vai lembrar tá vamos agora deixa eu gostar um pouco que bom que vocês passaram por aqui que eu não posso perder minha casa pronto peguei agora eu tenho carne cru já vai ser tão simples que eu já vou não tá mais coisa saco deixa eu guardar isso aqui dentro então calma 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 gente que lembra disso tudo, eu fiz, vocês lembram, para mim ter coisas assim, no caso era, a gente não é apropriando, para a gente pegar aqui, o que eu fiz com vocês no vídeo, para quem não viu ainda o vídeo, não sei se já vai ser postado, já foi postado, não sei, não sei se já foi postado, mas eu fiz com vocês no vídeo, e foi para isso mesmo, para mim, conseguir pegar até essas coisas, baú para me espobrar, e está servindo bastante aqui, no caso aqui, para a gente estar, já temos três, já tem três, eu não acho, acho que eu peguei até bastante, não vou usar de tanta senhora, tá, vou entrar, vou colocar aqui dentro, tá gente, agora eu preciso construir uma casa, que eu não sei como eu vou fazer isso, eu não sei nem um pouco, tá, agora vamos tentar fazer um baú, tá, vamos usar, cadê, isso, isso, que é o que a gente não precisa muito, tanto a gente perder, tá bom, e é isso, não deu nada, tá, então a gente precisa sair daqui, e a gente precisa, a gente precisa encontrar pele, né, de, como é que chama ovelha, ou qualquer outro vídeo, já está bom, ali tem o zumbi, no caso, vai ser bom para a gente, não, gente, não morri, não, gente, não morri, não, gente, então foi isso, gente, o vídeo já está ficando muito longo, gente, eu tive feito tudo aquilo à toa, o vídeo já está ficando muito longo, no próximo a gente vai ver tudo mais direitinho, mas foi isso, beijo para todos vocês, tá bom? Tchau!